Menino! Adivinha só pra quem eu vou ligar? É isso mesmo, Nanny People, mano! Um apelido que a Nanny não gosta é boneca de pano. Certo? Ela odeia. Ela não gosta de passeata gay, boneca de pano, não gosta que reclama dos palavrão do show dela. Maravilhosa, maravilhosa! Bem, vocês conhecem a Nanny People e vamos ligar para ela. Bom, a Nanny People deve estar descansando porque todos os finais de semana ela viaja com o show. Maravilhosa! Alô? Por favor, gostaria de falar com a Nanny People? Ela? Oi, Nanny. Eu sou licenciador e trabalho com licenciamento de marcas e eu gostaria de saber se você tem interesse de a gente lançar... Licenciamento de marcas e patentes? Isso, isso. É... Nós estamos pensando aqui porque eu conversei com o Rain... Quem te deu meu telefone, querido? Eu falei com o Naim e com a Lula. Porque... O Naim te deu meu telefone? É, porque eles são no nosso escritório, Kiki. Ah, ele não avisou nada? É, o Naim nós fizemos alguns bonequinhos dele, nós estamos querendo lançar boneco da Nanny People. O que você acha? Boneco da Nanny People? É, ó, nós lançamos o boneco do Naim, não sei se ele falou. O Naim reclamou um pouquinho porque achou que o olho estava meio torto e tal. Vamos refazer o boneco. A Lula nós fizemos de latex e ela não gostou porque o material latex, ele pesa um pouco e nós fizemos um pouco o seio dela um pouco vasto. E caiu o seio e a Lula também não gostou do material. Nós não queremos usar nem borracha, nem silicone, nem latex com o seu boneco. Queremos fazer um boneco que realmente chame a atenção e não dê problema. Então, por exemplo, nós gostaríamos de fazer um boneco de você, um boneco de pano. Você é palhaçada comigo, querido? O que você acha, um boneco de pano? Você é de palhaçada? Que história é essa? O que você é conhecida como boneca de pano? Que boneca de pano? Vai te casar, cara. Você tá louco? Você é maluco? O que você acha, Nanny People? Eu acho que você devia procurar só tu, não é isso? Nanny, vamos fazer a boneca de pano que você parece uma boneca de pano? Vamos fazer da sua mãe, querido! Da sua mãe! Faça da senhora sua mãe que nem tem culpa de ter um filho que deve ser um retalho com você, palhaço! Caramba! Alô? Alô, é... Oi, Nanny! Oi! Eu... Eu sou Kathleen, amiga de Salete. Salete! Salete Campari! Quem é? Kathleen, amiga de Salete Campari! Ah, Salete, minha amiga! Diga, querida! Ai, aconteceu umas coisas desagradáveis! Não sei se você ficou sabendo, amiga! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Calma aqui, calma! Muita calma! Deixa eu parar o que eu tô fazendo aqui! E tava eu e Thalita, minha amiga, que ela é transformista, Thalita. E nós fomos... Nós fomos ao INSS para fazermos uma cirurgia de troca de sexo. Acredita, mica, que o INSS cortou a cirurgia de pênis. Não tem mais. Pelo INSS. Então nós vamos nos reunir e fazer uma passeata. Já quer? O que você acha aí conosco na passeata? Oi, Gedi, eu acho que eu joguei pedra na cruz pra vocês. Ô, Thalita, deixa eu te falar uma coisa, meu bem. É... Eu acho que... Não sei... Eu já mandei plotar a van... A van toda. Estamos com três vans plotadas com a sua cara. Ficou linda! Como é que é? A van plotada com você sendo nua, assim com a perna cruzada, dizendo INSS, não corte, corte o nosso. Vai te casar, querida! Você tá maluca? O que que é isso? Será que você tá falando sério? Eu sabia que não pode ter troca, não é possível. Nani, vai conosco na passeata. Que passeata, querida. Eu nem passeata vou, meu bem. Eu acho que hoje o mundo resolveu tirar da minha cara. Só pode ser isso. Só pode ser plot. Você se prepara que eu vou chegar com três camburões também, pra jogar vocês todas dentro. Se fazer um serviço de margem, viu, querida? Você acha que é o quê? Que é bagunça? Mas se a gente pagar os direitos autorais, se eu lhe mandar... Nós temos três vans. Se eu lhe mandar 120 reais por van. Fala, amiga! Fala! 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 Eu peguei... Eu peguei... Quantos anos tem os seus netos? 20 e 22. Bom, então o senhor sabe que eu sou de 20 e 22 anos, vão ver show da Nanny People, acho que não vão ver a professora Helena do Carrossel, né, querido? Eu posso entrar num acordo com a senhora? Fala! Tem como eu pegar os ingressos de volta? Fala! 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 O que já aconteceu? Fala! Porque estava me onerando! Esses ingressos me oneraram! Fala! E os meus netos ainda falando nome feio, eu queria pegar o... Seus netos devem ter pago meia, senhor Haroldo! Mas a senhora fala no seu show, se não gostou, eu devolvo o ingresso. Meu amor, mas isso é figura de retórica. Se não gostou, meu bem, vai de novo pra ver se você muda de ideia, charoso. Nani, posso lhe falar uma coisa? Pode falar, charoso. Nani, você é uma cornuda, aqui é o Santos. Eu falei que eu ia pegar você, eu peguei sua cornuda. Filha da mãe, você é desgraçado. Você está gravando tudo isso, seu palhaço. Já estamos gravando e vai pro ar. E se não autorizar, eu conto todos os segredos. Você pode se considerar um homem sem saco, porque eu vou te fazer e vou arrancar, querido. Um beijo. E aí, menino?